E aí galera, meu nome é Victoria, e o meu é André, e nós estamos offline. Meus amigos, seme dou em aqui almoçar aqui em Orlando, vamos hoje comer em um restaurante Fiquei bem conhecido pela comunidade brasileira, o nome do restaurante é Camilas. A mulher parou bem na minha frente, vamos moça. Vai moça, vai moça, vai, 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 vai. Ah, meu Deus do céu, agora a moça me trancou agora. La vida não é fácil, meu irmão. Ih, cê tá doido? A mulher não conseguia enxergar que eu parei no lugar num ponto cego dela, e eu não conseguia enxergar, e ninguém conseguia enxergar. E aí, beleza? E tamo chegando aqui, tamo chegando aqui no Camilas, vamos comer e depois parte o tampa. Era pratinho feito, suquinho de laranja, olha ó, tá uma delícia, vamos comer aqui, tamo brocado. Que bom! Galera, comunidade aqui em Orlando em peso, comunidade brasileira. Olha aí, ó, tem Camilas, tem outras padarias aqui, tem aquele ABC Packet, que é de enviar coisa pro Brasil. Tem padaria, tinha um negócio aqui na frente que era de brasileiro, não sei se continua sendo. Tem um outro negócio ali, ó, brasileirada em peso aqui em Orlando. Teve até um rapaz, que não sei se na gravação ali, a hora que eu dobrei aqui pra entrar, o rapaz, tipo, meio que acenou pra mim assim. Só que eu tava com uma mão no volante e uma no telefone. Daí, eu não conhecia o rapaz, mas eu esqueci, né, que às vezes o cara me assistindo no canal, aí eu nem fiquei boiando assim. Dei um sorriso ali, mas nem consegui cumprimentar direito o rapaz. Então, se você tá assistindo e eu não consegui parar, que eu dobrei bem aqui, aqui é a contramão ali, ó, olha a placa ali, ó. Do not enter. E antigamente podia entrar. E aí, eu entrei ali, a hora que eu entrei, cara, o rapaz dobrou aqui a curva e eu não consegui nem cumprimentar o rapaz direito, porque eu vi que eu tava na contramão. Então, eu fui lá e voltei de ré. Aí, senta-se cumprimentado aí. Quem vê nós aqui em Orlando, esses próximos dias aí, galera, pode parar a gente, que a gente conversa, troca uma ideia. E a gente vai estar ganhando também o adesivinho novo, que eu falei que eu ia mostrar o adesivinho novo e não mostrei aí, ó. Estamos offline, meus amigos. Top. Mas é isso aí, vamos acelerar que tem chão. Quem que já comprou um hot dog, um cachorro quente, dessas, das barraquinhas que era dentro dessa vó aí? É das antigas, hein? Essa daí tem que, tem que ser já meio de idade, já, pra, pra, pra saber. Cê tá doido? Quando era criança, velho, lá pelo menos lá na minha cidade tinha um monte com aquelas vãzinhas ali, as barraquinhas de hot dog. Uma delícia. Top. Ó, meus amigos, se um dia nós for pra Segonha, galera, nós vamos pra Segonha igual essa aqui, ó. Se eu não me engano, essa Segonha aí carrega sete ou oito carros. Aí, ó, daí cê pode ver que, tipo assim, não vai aquele carro em cima da cabeça lá da gabine do caminhão, entendeu? Vou tentar passar aqui do lado aqui, mas é que o trânsito tá parando ali na frente. Mas, é tipo isso aí, ó. É esse modelo de Segonha que nós vamos pegar. Só que esse é um Freightliner que tá ali. Eu quero ver se eu pego daí um Volvo. Mas vamos ver, né, se a Vitória liberar e Jesus abençoar. O bicho brabo, Vitória, paradinha no Home Depot. Então, vim comprar o cloro. Não é um cloro, na verdade. Ele é um composto que tem um pouco de cloro. E daí, vamos comprar que amanhã eu vou lavar o trailer. Hoje também, galera, eu vou aproveitar pra mexer no meu outro trailer de car hauler lá. Eu vou dar uma organizada boa nele porque tá muito bagunçado aquela caixa lá, principalmente. Assim, quero ver se eu dou uma tapeada, né, naqueles lixos lá e quero ver se eu também dou uma checada nos rolamentos e nas rodas. Beleza? Ó, pra quem não sabe, o Home Depot, ele é uma loja onde tem... É igual material de construção aí do Brasil, só que ele tem de tudo. Ele tem coisa pra jardinagem, tem coisa pra construção, ele tem coisa pra limpeza. Ele tem ferramenta, galera, que vocês nem imaginam. Pintura, é... Concreto, não é? Eu sou apaixonado pelo Home Depot. O problema é que a gente sempre brinca aqui nos Estados Unidos que quando você estaciona o carro no Home Depot, você já deixa 100 dólares. Tipo assim, não tô dizendo que seja caro. Não é. É e não é. Mas acaba que você para aqui pra pegar as coisas e, tipo assim, você acaba levando sempre mais do que você precisa. Então a gente sempre brinca que parou ou deixou 100 pontos. É sem dó, sem dó. Mas hoje eu tô controlado, meus amigos, tô controlado. Talvez eu pegue uma tinta, mas é pra roda do outro trailer que acabou. E eu vou pegar um... Como é que é o nome? O cloro, né? Que não é cloro, que a galera falou ali que já tinha um composto, que o cloro destrói o ferro, não sei o quê. Mas eu já usei, galera, eu já usei. E quem me deu a senha, quem me deu a senha foi o tio da Vitória, o meu tio também, que é meu tio do coração. Que ele usa pra limpar tudo o cloro lá e é top, tá? Ele ajuda a dissolver as paradas lá. Nossa senhora, é fácil demais de usar. Eu vou ver se eu encontro aqui no Home Depot. Eu não sei se é no Home Depot ou se é no Lowes. Mas que é uma outra loja de ferramenta. Mas eu vou tentar encontrar aqui e mostrar pra vocês. Olha o que eu falei pra vocês naquele dia lá do Harbor Frey. O Harbor Frey, ele tem umas ferramentas assim, que nem eu falei, é um preço mais acessível. É boa qualidade? É boa qualidade. Algumas coisas que tem lá não é tão boa qualidade, né? Mas pelo preço compensa. Só que agora, se você quer vir pegar uma ferramenta que realmente vai durar com muito, muito, muito tempo. Que é uma ferramenta muito boa. Você vai encontrar aqui no Home Depot. As melhores marcas de ferramenta tá aqui. Aqui ó, a gente tem essa aqui que vem crescendo muito essa marca. Que é a Ryobi. Ryobi, não sei como é que pronuncia. Galera, eles tem muita coisa. É muito assim, tipo assim, pra certas coisas eu já usei, gostei. Pra outras coisas eu já usei e não gostei também. Mas depende, depende. Tipo, que nem você vai pegar um blower. Que é algo assim que não é um negócio tão... Que você precisa ser perfeito, né? Que é um negócio que você vai ali pra limpar, pra assoprar alguma coisa. Então, é... né? Agora, às vezes, numa motosserra, que tem que ser um negócio mais bruto, não sei se é boa. Entendeu? As baterias também, eu não sei se as baterias aguentam bastante. Eu sei que as melhores baterias que tem é dessa marca aqui, ó. Milwaukee. Aqui, ó. Milwaukee. DeWaltz e da DeWaltz também. As melhores baterias são delas. Porque a galera, né? Eu vejo, já vi review. Eu mesmo tive, são baterias que aguentam bastante. Então, aqui eu tô no setor de jardinagem, né? Então, tem as coisas de jardinagem. Mas pra lá tem muitas outras coisas. É... E daí tem aqui essas marcas, entendeu? Tem a Makita também, que eu amo. Makita, muito boa marca. Top. Já tive a Grindr, né? Que é a cortadeira. Já tive Drill da Makita também. Muito boa, muito boa. Tem outras marcas também. Não é só essas aqui. Que tem aqui. Mas, só pra lembrar vocês daquele dia que eu falei sobre o Harbor Frey, né? Que é uma loja de material de construção mais em conta. Ó, tem aqui os cortadores de grama. Tem uns machado ali. Aqui eu tô no setor de limpeza. Agora, eu vou focar aqui pra encontrar o produto. Daí eu mostro pra vocês. Então, eu não encontrei o que o tio usa. Eu acabei pegando esse aqui, ó. Da Clorox. Que é pra lavar coisas por fora. Ele diz que ele destrói sujeira. Aqueles, é... Não sei como é que chama. Até esqueci o nome. É tipo, mofo. É bruto, é bruto. E daí eu não achei da mesma marca. E não achei. Às vezes não é nesse setor aqui. Mas eu sei que esse aqui vai fazer o trabalho. Porque é, né? É base de cloro. E, ó. Ele vai em todos os materiais, né? Tipo assim, concreto, madeira, ferro, metal. Você pode jogar que o bagulho vai dissolver. E destruir a sujeira. É bruto, é bruto. Mas é isso aí. Vou lá no setor de tinta agora. Tô precisando ir no banheiro. Porque a situação da dor de barriga tá tensa. Pesadão. Estamos no setor de tinta. Vou mostrar um pouco pra vocês dos preços. Ó, aqui, ó. Em média, uma lata de tinta aqui. Ela tá no valor de R$7,98. Tem essa tinta aqui que eu não experimentei. Mas parece ser da hora. Que é a invenção que os caras fez. Olha que legal. Aqui, ó. Você seleciona a ponteira que você quer pintar. Você gira e seleciona, ó. Tem mais fino, maior. Eu peguei essa aqui que eu vou pintar as rodas do trailer. Que eu uso metálico. Mas, ó. Tem de R$10. Essa aqui eu paguei R$10,00. Aqui, ó. Tem muita cor, galera. Tem essa marca aqui, ó. Que é massa pra pintar os móveis, ó. Que é essa marca, Bear. Bear. Ó, tem bastante cor. Tem essas outras aqui também. Mas, ó. Tudo numa faixa aí de R$6,00. R$6,00. Tem, às vezes, umas promoções, ó. Que nem aquelas ali. É bem baratinha, ó. Tá vendo ali no chão? R$2,00 aqui. Vou mostrar mais pra vocês, ó. R$2,00, ó. Não sei por que que eles fazem essas promoções loucas aqui. Às vezes tá pra vencer. Não sei se a tinta vence. Né? Mas é bem, bem conto. Eu lembro que no Brasil as latinhas aí eram bem caros. Pra quando eu gostava de pintar as bikes. Fazer umas... Galera, não me deixe com a lata de tinta. Eu faço doideiras, loucuras com a lata de tinta. Cê tá crazy. Fizemos as compritas. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês um modelo de F350. Eu acho muito feio. Muito estrambórico. Eu, talvez, às vezes, não seja... Os caras só colocaram uma badge depois. Não seja original assim. Mas olha que negócio mais feio. Ali, tipo, a frente da caminhonete já cai direto na caçamba. Essas que tem duplo traçado aí, né? O eixo duplo. Eu acho muito feio quando é muito curto assim. Olha a diferença, ó. Aqui vem a caçamba. Vem a cabine. Já vem a caçamba. Né? Vem um espaço daí que vem o eixo. Eu acho que fica muito mais bonito assim. Porque, sei lá. Não gostei. Que credo. Mas é isso aí, meus amigos. Vamos lá. Vamos guardar aqui. Agora eu vou dar uma passada ali na casa do meu amigo Elcio. Cabeçudo. Daí depois eu vou lá no trailer e a gente vai começar daí. Arrumar. Aí, ó. Um dos meus carros dos sonhos, meus amigos. Evo 9 aí, ó. Acho que esse é o Evo 8. Nem é o Evo 9. Ó, vou filmar aqui pra vocês. Galera, esse aí é um dos carros mais doidos que eu... Nossa senhora, eu sou apaixonado, meus amigos. Eu sou apaixonado. Se Deus quiser, um dia Deus vai abençoar. Vai ser um dos carros que eu vou ter, galera. Que é doido demais. Só quem jogou videogame na infância vai saber do que eu tô falando. É bruto, é bruto. Chegamos aqui no trailer. Vamos tá arrumando aqui. Tá, olha só a situação, meus amigos. Tá tensa. Tem uns negócios aqui para lama. Tem pano sujo. Tem muita coisa arada. Eu vou tá jogando todos os lixos nessa caixa pra daí jogar em um lixão. E daí o que for bom eu vou guardar, organizar. Daí vamos ver se eu consigo dar tempo de mexer ali nas rodas, beleza? Vou mostrar pra vocês depois só quando tiver arrumado. No estralar de dedos, ó. Como um toque de mágica, meus amigos. Aí, ó. Limpinho. Agora eu vou chamar no spray aqui. Passar em cima dessas ferrugem. O que eu vou reaproveitar tá aqui. E o que é lixo tá aqui dentro. Aí eu vou arrumar bonitinho o que eu for colocar aqui. E o que eu for guardar na outra caixa. Olha aqui, ó. Que bacana. Teve uma vez que era um carro que eles iam destruir o carro. E tinha um menuzinho manual dele original. Era uma Toyota Tacoma 2003, se eu não me engano. Galera, olha aqui, ó. Que massa o papel que vinha grudado no ano, né. Que vem com as informações do carro aqui, ó. Ele foi fabricado lá na Califórnia, ó. É uma Tacoma. Aí vem com todas as especificações. Vem aqui com o quanto que faz de gasolina. Ó. Aí vem todas as sugestões, né. Pra fazer a manutenção. E olha aqui o valor, ó. Na época, 15.476. Bacana, né, galera. Tipo assim, é legal ver essas coisas antigas. Que você volta no tempo e vê como as coisas eram, né. E o valor também. Ó, 15 mil. Hoje uma Tacoma ali. Né. Aí beirando, se eu não me engano, os 30. 30 e poucos. Então, pra vocês verem a diferença, né, meus amigos. E aqui tá o manual, ó. Eu tenho aqui com isso aqui também, ó. Tem guardado. É 2003 ali, ó. Aí vem aqui com as informações. Eu guardei, achei interessante. Ia pro carro, ia pro desmanche mesmo. Aí eu peguei e guardei. Vou guardar aqui. Aí a gente volta de novo. Tchau, meus amigos. Tchau, olha aí, ó. Pintamos. Tiramos aqui a sujeira que tinha. Desenho velho. Temos uma mão de tinta. Pintamos aqui um pouco aqui pra dentro. Onde tinha mais algumas manchas de raspado, risco. Passamos um sprayzão aí. Eu tinha um negócio aqui meio... Tipo uma toalha, mas eu tirei fora. Que tava entrando água e tal. Eu preciso ajustar esse aqui. Porque esse aqui, a hora que fecha, ele não fecha 100% e fica entrando água. Mas eu vou ajustar, vou apertar aqui. Daí ele fica bem firme ali. E tá aí, ó. Nossa Nespresso, meus amigos. Vamos ter café agora, que dá pra ligar. Tem o nosso liquidificadorzinho aí, que tá bem zoadinho também. Eu vou ver se eu pego outro. E daí esse aí, eu me lembro desse. Mas por enquanto eu vou deixar ele aí. E é isso aí, meus amigos. Vou ir jantar agora. Juntei todos os lixos, joguei tudo. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o que eu falei que eu tinha. Que eu vou pintar. Aqui, ó. Cês tá vendo que tá tudo zoado essa roda. Eu vou pintar. Só que o meu amigo lá, o Jeff, que foi acampar com nós, me chamou pra jantar. Aí cês tão ligado, né? É bruto, é bruto. Vamos comer uma comidinha. E aí, outro dia, eu venho aqui de novo essa semana. E termino de arrumar as rodas, pelo menos. Aqui tá top. Puxei uma extensão aqui também. Já vim esquecido aqui, ó. Uma extensão, ó. A extensão vai ficar presa aqui. Aí quando eu precisar, eu só abaixo ela. Que a caçamba vai ficar aberta aqui. Ligo o gerador. Ó. Aí vem aqui, ó. Puxa aqui, cai aqui. Pá, pá. Aí eu vou, claro, vou prender, né, galera. Eu só deixei meio solto assim, só pra... Vou colocar uns enforca-gato. Aí eu só venho aqui, encosto aqui, ligo o... O T, né? Vou comprar aqueles T maiores. E aí ligo a Nespresso, ligo a Air Fryer. E o que precisar aí, o liquidificadorzinho. Beleza, meus amigos? Vamos lá, afilar o ranguinho. Quem quer ver o Nenê aí? Quem quer ver o Nenê? Bora lá ver o Nenê. O Nenê já tá como? Mais louco que o Batman, meus amigos. Eita, Cris. E é isso aí. Vamos, Dália. Já chegamos pra visitar o Nenê. Cadê o Nenê? Será que o Nenê tá aqui? Nenêcito! Rapaz, olha os... Olha os caras, velho. Tá malhando? Ei, tu tá mais fracido, papi. Tu sabe, Nenê? Ei, vamos, 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 tá? Todo vinho, hein? Como é que tá aí, chocolate? Esperando tu pra comer. Mira aí a comida aí. Já vou. Oi, assado. Dá um salve, Nenê, que a galera do YouTube gostou de você. Falou que todo mundo tem que ter um amigo igual você, Nenê. É nada, é mesmo? Toma a tia então, papi. Salve, Nenê. Lá viu o bro. Lá viu o tio. Me casa e tu casa. Salve, né? Salve, Nenê. E a motinha, Nenê? Vai, já. Cadê o jefe? Tá dormindo? Já comi, tá. Uma hora que eu tô esperando aí, velho. Uma hora dessa, Nenê. Mete pra comer, mete pra comer. Dá, dá, já vem aí. A saladinha, olha. Olha, olha. Tô me derrar, você me compre aí, o cabrô. O aniversariante aí, Nenê. É. Ó, quantos anos, Nenê? Conta aí pro pessoal, quantos anos? Eu tenho 28. 28? Uma hora dessa, Nenê? Eu tenho 42, hein. 42, Nenê? 42. Nenê, fecha o olho aí. Fecha o olho. Não, tem que fechar bem. Fecha o olho e estica a mão. Fecha, fecha, fecha. Não, estica assim, ó. Fecha o olho, tem que fechar o olho. Mais, mais. Mais, tem que fechar mais. Vai, não, vai, Nenê. Vai, vai, fecha o olho. Fecha o olho, fecha bem. Você tá olhando. Fecha. Aí, chocolate, aí. Pode abrir. Presento e meio e Davi. Ah, não é, não. Presento e meio e Davi aqui, ó. Não, não, não. Eu não vou acertar isso, não. Presento e meio e Davi aqui. Mereço, não é, não. Agora um abraço, quero abraço. Aí, aí. Agora eu quero abraço. O chocolate tá gravado. O chocolate tava gravando, sim. Não, 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 não. Olha aí, Nenê, olha aí, Nenê. Olha aí, Nenê. Sem peso, ó. Aí merece. Esse é o Nenê. Vamos pra cassino. O que é feio? Vamos pra cassino, meu povo. Vai lá, chama ele. Chama ele, tá ali, ó. Tá ali, vai lá. Nenê. Chama, chama. Chama, chama. Chama, chama. Vamos pra cassino. Vamos pra cassino. Vamos pra cassino. Esse roga é demasiado, cabrinho. Esse roga é 1000 dólares. Ei, Nenê. Oh, graças, papi. Te quero? De nada, meu irmão. O povo aqui meio derramado. O Nenêzinho tá feliz aí, ó. E o chocolate? Quando que o chocolate faz aniversário, chocolate? Eu sou o mês que vem, né, Jair? No, ó. 20 de agosto. Agosto, agosto. Ô, Nenê. E quantos anos o chocolate? 48, né? 48? Novinho, tudo. Quantos anos você chegou aqui, chocolate? Eu já tenho 18 anos. Eu vou pra 19, né? 19 anos, né? 19 anos, né? Não, eu vou virar isso só, meu irmão. E o Nenê, Nenê? Quantos anos aqui, Nenê? Meu bolo é hoje, mas... Não, quantos anos aqui nos Estados Unidos, Nenê? 21 anos. 21 anos aqui? Nossa, é aqui quase, Nenê. Eu cheguei aqui com 20, né? E o joguinho? 21, 2003. Nenê. 21 anos. E o joguinho do dardo? Quem estão gostando agora? Olha aí, o joguinho do dardo? Olha aí, o joguinho do dardo? O joguinho do dardo? O joguinho do dardo? Ganhou mesmo o chocolate? É nada. O joguinho do dardo? Ganhou, ganhou, ganhou. O joguinho do dardo? O primeiro eu fiz quase 300 pílitos. Oi, o joguinho do dardo? Oi, o joguinho do dardo? É original, né? Você tem peso? É original, né? Segura? De verdade. É bonitinho. Eu vou falar a verdade contigo, papi. É. É. Eu não vou gastar isso sem dó não. Se você não quiser de volta, eu vou pregar ele lá naquela placa. Não vou gastar isso sem dó não. Você passou. Dinheiro não. Se você me desse... Se você fosse lá e comprasse num seis pra mim. Um boné igual você já me deu um chapéu. Cadê o chapéu do Texas? Vai lá mostrar. Cadê o chapéu do Texas? Vamos lá. Olha o quarto lá pra você ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É técnica pura, papai. Eu trouxe um chapéu lá da divisa do México lá pro nenê. Vamos ver, vamos ver. Não, mano. Tem que apagar a luz. Vamos acender. Cadê? Vamos acender o hotel. Cadê? Ró. Tem que acender. Aperta em cima aí a luz aí. Aperta aí. 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 Esse aqui. Aí. Ótelzão. Vira aí a chefe doido. Tem a chefe também, né? Não. Cadê o chapéuzão do México? Tá aqui, porra. Esse aí é Etio em México, meu irmão. Esse aqui é o The Best, né, pai? É. Aí tu sabe, minha irmã, hein? Vira aí. Vamos. Ai, ai. Cadê? Vira aí. Olha o chapéuzão, rapaz. Mostra aí o que tá escrito. Ele tá escrito no Etio em México, não tá? Tem, tem. Cadê? Eu peci, velho. Aí, ó. É Etio em México, meu papai. Ah, esse, velho. Vira aí, velho. E também é rico. Ai, 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 ai. Eu paguei 100 pesos nesse aí, ó. Olha, é original. O que? Você encontra isso aqui, nenê? 100 dólares. Senta doido. Meu Deus. É lá mano, papi. É Etio em México. Faz a dancinha aí com o chapéu, nenê. Ó, a galera quer a dancinha. Vai. 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 Trá, trá, trá. Despacito, ó. Suave, suave. Não tem comida outra vez aí. E aí, esse nenê é uma comédia, hein? Vamos amanhã, né? Se eu ver, eu vou ir. Então tá, vamos dale. É, meu filho. É. Tantanam. É, peraí. Peraí, pô. Tem que vigiar, né? Por isso que ele tá lá. É, peraí. Já canta a música, já. Peraí, tem que botar certo. Mais louco que o Batman, meus amigos. Vai, toca viola aí, Batman. Batman não, Homem-Aranha. Vai lá. Paz. Vai lá, nenê. Vai, vai. Tantanam. 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 Que cena, jovens. Vá lá, Chocolato. Vai ali do lado ali, ó. Pra fazer a dor, pô. Vai lá. Vai, tá, tá. Tantanam. Tantanam. Eita, pô. Tão Spider no Carvão. Esse venê. É comédia, ó. Tantanam. 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 Ah, meu Deus. Esses dois. Tantanam. Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos Estamos aqui de volta ao trailer Galera, já dei uma organizada aqui em umas paradas Já puxei as extensões Aqui eu joguei uns lixos que eu tinha nessa caixa aqui Uns cabos Ó, que tava cheio de negócio Olha a situação que tá Aqui eu fiz um teste já Com o produto que eu comprei Olha aqui, ó O produto pra... Tipo, ele cobra ferrugem E ele rejuvenesce, entendeu? Aí eu fiz um teste só Eu vou passar spray Mas eu passei só com o pincel Só pra ver como é que ficava Galera, o produtinho é top, tá? Eu passei aqui, ó E ele, tipo assim, ele ajuda também A cobrir as marcas de ferrugem e defeito Eu fiz esse passeio aqui também, ó Vou mostrar pra vocês Aqui na caixa, ó Claro, eu vou passar mais uma mão Depois eu fiz só pra um teste Pra ver como é que ia ficar E daí eu vou cobrir Vou passar a esprear Olha aqui, ó Que brilhoso Olha que fica Eu passei um pouco mais grosso aqui E depois eu vou vir A outro dia, né? Hoje aqui tá pra chover também Eu ia começar a passar hoje Mas aí se começa a chover É em mela Ah, então eu vou deixar Pra outro dia Mas eu vou terminar de lixar ali do outro lado hoje E eu passei aqui E o produtinho é top Ó aqui, ó Vou mostrar pra vocês Ó, passei aqui também Depois eu vou passar uma outra mão E aí vai ficar Maroto E aqui eu tirei as rampas também As duas rampas Isso aqui vai pro lixo Que eu não quero E isso aí Vamos continuar aí Progresso Progresso É, meus amigos Enquanto você descansa Nós estamos aqui, ó Eu deixei lá o cloro Joguei o cloro no outro trailer Deixei agindo lá E... Porque tava começando a chover também E agora eu vou Pintar as rodas Lembra que eu falei pra vocês Que eu ia pintar as rodas Tem que ajustar os freios dele também Mas não sei se eu vou conseguir Fazer isso hoje É... Então só vou pintar as rodas aqui Rapidão Tem que levar umas coisinhas Do acampamento Na casa da... Da Mari lá E eu vou guardar Mais umas coisinhas ali na caixa também É isso aí, meus amigos Vamos dar aquele grau Aí, ó O macaquinho Levantei as rodas aqui Ó Só vamos tirar aí agora, hein E dá-lhe spray Galera, aqui o sistema é bruto Aqui é sem passar tape em volta Nem nada Aqui é só no, ó Então eu tô nem aí Só na mãe Igual o Michael Pinturas aí Do Brasa Aí, ó Tem umas raspinhas ali na lateral do pneu Mas depois eu tiro com o produto Que é mais fácil do que ficar Cobrindo em volta, né Já passamos o primer Isso aqui não é a tinta Na verdade É só o primer Ó o brilho Ó o brilho Ó o brilho Passamos aí E aí já vamos pintar Já vamos colocar ali de volta Que tá sem a roda aqui Só a parte de dentro E o relâmpago marquinhos Os relâmpago marquinhos Tá sumindo, cara Olha, ó Tchau Ô meu Deus Calor Senta, Cris Tá aí, ó Meus amigos Esperamos Tem que ajustar ali, velho Eu tava vendo aqui Acho que eu vou ajustar Antes de baixar esse trailer Eu já ajusto os freios Já resolvo isso aí também Vamos lá Coloquei o fogãozinho aqui Agora Já tenho o gás ali também Agora só falta o air fryer Eu vou colocar o air fryer ali E o liquidificador Não sei, alguma coisa mais Que a Vitória queira levar Mas é isso aí, ó Nossa cozinha tá No jeito No jeito Cê tá, Cris Pimba, meus amigos Pimba com o grau O grau foi dado aí, ó Zeradinho Tem aquelas manchinhas ali Em volta do pneu Mas depois eu tiro com o produto Mas olha aí, ó Zero, 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 galera Agora sim, ó Tá bonito de ver Fica aquelas manchas feias E de preto Aí, ó Parece que saiu agora do Da loja Da fábrica Agora vamos baixar aqui E vamos Fazer do outro lado Aquela paradinha do Ó, final da tarde E olha que bacana ali, ó Galera Os Tesla, ó Tudo carregando, ó Um, dois, três, quatro Os Tesla tão bombando aqui, hein Mas eu ainda sou dos Gasosa, meu irmão Gasosa Aqui, ó Esse aí tem a Humana, tá? É bruto, é bruto Esse aí é bruto Um dojão Hellcat Cadê ele? Sumiu lá no meio do outro Vamos comer agora Aqui, ó Melhor posto dos Estados Unidos Ó, aqui você consegue Escolher o que você quer Tem café quente Tem, é Tipo, milkshake Tem umas misturadas aí, ó Esse aqui é com energético Que eles fazem Aqui, ó Tem a janta, né, ó Tem várias coisas aqui O sanduíche Salada Pizza Aí, ó Vamos ver se eu consigo Aqui, ó Tem o café da manhã Galera Só coisa boa aqui, tá? Meu amigo Eu sempre pego um sanduão Aqui que tem esses aqui É Esse club sanduíche Aqui, ó Galera Quem puder provar Esse chicken salad Aqui é o melhor que tem Pra mim O que eu mais gosto Esse aqui, ó Uma delícia Vou escolher aqui Pegar um confezinho E bora comer Passar, esperar Passar o trânsito Até chegar em Orlando É, olha aí, ó Lanchinho, meus amigos A boia tá como? Minha primeira refeição do dia Pra vocês ver a correria Agora são 6 horas da tarde Aí, ó Peguei um sanduichinho aqui Com peito de peru Saladinha E o cafezinho ali Agora bora lanchar Porque Eu vou esperar o trânsito Tá muito trânsito até Orlando Então eu vou comer aqui agora Até aí eu sigo ali Que daí já passou a murruca É, meus amigos Tá aqui comendo Tomando meu cafezinho Fazendo duas reflexões Vou trocar ideia com vocês aqui agora Primeira Tava aqui no Awa Tô aqui no Awa, né E tem os Tesla ali Abastecendo E eu fiquei Né, pensando Falei Caramba, vê Os caras aí demoram aí Meia hora É, 40 minutos Pra encher o, né O tanque, né Encher a bateria do Tesla Você já pensou Se você é uma pessoa desorganizada Se você não tem Tipo assim Não consegue cumprir horário De jeito nenhum Já pensou Se tem um compromisso ali Ah, geralmente a gente Para, abaste Leva cinco minutos Aí já perguntou Se você ligava Pro teu chefe Me dizia assim Ah, tive que Abaste aqui Tive que parar aqui Vou chegar aí Meia hora 40 minutos atrasado Porque tem que carregar Meu carro Então eu falei Cara, esse é um carro Que não serve pra mim Porque eu vivo no limite ali Se tem que chegar Sete horas Sete e cinco Eu tô saindo, entendeu Vocês conhecem como que é o André, né É um carro bacana, né Galera, mas Aí eu fiquei Olhei ali A galera sentada Esperando Falei Nossa senhora Seta, Cris E a outra coisa também Na verdade são três Eu falei só uma Falei que é duas Mas são três Tava olhando aqui Passou uma Dodge Vou mostrar aqui pra vocês Pera aí Cara, esse cara Que chegou com essa Dodge aqui E esse barco E tipo Aqui nos Estados Unidos Galera É tão comum isso, sabe Tipo, eu parei no Poço Aqui, às vezes o cara parou ali Que nem eu vou sempre lá no Bucks Galera Tem sempre lotado Ou uma caminhonete dessa aí Querendo ou não Aí Bera aí uns setenta mil dólares Oitenta mil dólares Se ela for uma Caminhonete aí Meio termo Não for a completona E o barquinho aí Que você compra um barco aí Por trinta Quarenta mil dólares Um barco desse aí Então tipo assim É bem acessível Você ter as coisas aqui Não vou dizer que é fácil Porque não é fácil Mas é acessível Não é igual no Brasil Você já pensou aí no Brasil Quanto uma caminhonete dessa aí É Bera um milhão de reais Uma Dodge dessa daí Ou uma Ford igual a minha Mais o barco Então tipo assim Ô Pra você juntar Um milhão de reais aí Pra dar numa caminhonete E Você juntar aí mais aí Sei lá Quinhentos mil Pra dar num barco Meu amigo É dinheiro Você tem que ser muito bom Aí no Poço Porque Você tá maluco E aí tipo assim Aqui nos Estados Unidos É tão comum né Tipo Fiquei bolado Falei caramba O Brasil é tenso né Quem tem esse tipo de coisa assim galera Só os magnata Então tipo assim É bem triste né Pensar que Às vezes você tem que sair do teu próprio país Pra você poder ter esse tipo de coisa Porque Aí no Brasil A não ser que você seja um Um herdeiro Muito Que tenha muita grana Teus pais Ou você tipo assim Se sobressaio muito na vida Porque meus amigos Não é fácil Não é fácil E por último Que eu tava comendo meu lanchinho aqui galera Vamos ver se vocês concordam comigo Outra coisa também aqui interessante Até tava olhando a embalagem aqui ó Vamos ver se vocês conseguem ver É da Heinz Galera eu amo essa maionese E olha aí ó Tem um novo design aqui ó Do New Mexico Achei mó bonitinho Gosto muito muito mais Que a Hellman's Eu lembro que eu comia aí no Brasil Mas era muito caro galera Era muito caro Minha mãe comprava Porque eu gostava bastante Mas era tipo assim Fora de cogitação Comparado a Hellman's né E pra vocês verem Aqui galera Eu pego de graça De graça No posto Então Outra diferença aí Que né Esse Brasilzão Às vezes dói Dói no peito Aproveitar já que hoje Eu tô inspirado Na reflexão galera Trocar uma ideia com vocês aí Principalmente a galera Que acompanha a gente Que tá acompanhando O que chegou agora Não assistiu os nossos Vídeos passados Galera A gente tá no nosso break né Porque a irmã da Vitória Tá aqui Então a gente tá Tirando uns dias aí De lazer Mas galera Nossa vida Não é Não é Só Curtir Alegria Reformar a trilha Galera Aqui ó Trabalha tá Então tipo assim É Muitas vezes a gente vê As coisas na internet E a gente não vê O que a gente Precisa passar Por trás Entendeu Então tipo assim Galera Nada é fácil aqui Nos Estados Unidos Nada mesmo Eu já passei por Muitas fases aqui Muitas fases bem difíceis Bem 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 difíceis Hoje Hoje Não vou dizer que é Que é Uma fase assim Nossa Difícil Assim E não é também Uma maravilha Mas é uma benção Eu faço hoje Algo que eu gosto Mais do que eu fazia Antigamente A gente agora Tá animado também Com o nosso canal Que a gente Querendo ou não Grava vídeo A gente se entreta A gente conhece Pessoas diferentes Então É a gente Tá bem tipo assim Animado Mas galera A gente não tem problema A gente tem bastante Às vezes dor de cabeça Com a nossa empresa Lá Porque Ah galera A gente faz tudo A gente pega a carga Eu mexo na mecânica É Documentação Aí tem auditoria Da empresa Todo ano Ah Esse ano A gente tá com Bastante dor de cabeça Lá por causa Que É Auditoria Porque a gente Foi muito A gente Como a gente Não tinha CDL Quando a gente Começou É A gente foi pego Muito Overweight Tá ligado Tipo assim É sobrepeso Então Acaba que O nosso record Tá muito sujo Vamos dizer assim Ultimamente Anda bem de boa Porque agora A gente para Nas balanças Antes a gente Só fugia galera A gente rodava Aí só na noite Porque Se você roda De dia Overweight Você é pego Aí leva a multa Leva A gente O nosso conjunto Sempre andou Muito certo Muito 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 Certo Vocês não tá ligado Eu sempre curti Deixar no brilho Eu sou bem caprichoso Sou bem enjoado Organizado Tipo assim Com as minhas coisas Da caminhonete Eu gosto De ter tudo redondinho Só que Eu sempre tava Sobre o peso Senão eu não fazia grana Entendeu Então acaba que A gente sujou Nosso record E aí a gente Teve problema Tá com problema Aí pra renovar Nossa empresa Talvez a gente Tem que abrir Outra empresa Então Nada é fácil Galera Nada é fácil Pesadão Mas Se você tem vontade De fazer as paradas Eu falo Eu vou fazer 24 anos Esse ano Eu saí do Brasil Quando eu tinha 18 Eu vim aqui pra estudar Mas né Eu comecei a trabalhar Como minha vida mudou Eu tive outros planos Comecei né Uma outra fase Na minha vida Mas principalmente Pra galera nova Que me assiste Galera Não desista Das paradas Que você tem vontade De fazer É Eu e a Vitória A gente sonha com muitas coisas A gente quer Poder ir pra É Um país que eu amo Que eu sou apaixonado Como vocês Não pegaram a fase Do Youtube Onde eu tava no frio Esse próximo ano vai ter Galera Eu amo frio Eu amo o norte Eu amo as paisagens do norte Então tipo assim É Meu sonho é conhecer Um país que se chama Iceland É Eu não sei A tradução Em português Acho que é Islândia Mas Então tipo assim A gente quer conhecer Esse lugar Gravar pra vocês O que a gente faz Hoje o nosso trabalho É uma forma Da gente também Criar nosso público Conhecer pessoas Mas O nosso sonho É a gente tipo assim Viajar bastante Filmar pra vocês Entendeu Só que voltando ao ponto De não desistir Principalmente Quem é novo Galera Eu cheguei com 18 anos aqui Sem ninguém aqui Nos Estados Unidos Me virei sozinho Comecei a trabalhar Comecei a fazer as provas Pra faculdade Mas não é fácil Não é fácil Tipo assim É bem difícil Principalmente porque Eu não falava inglês bem Hoje eu me viro Hoje eu falo inglês bem Eu consigo me virar Em qualquer lugar Sozinho Consigo falar no telefone Consigo Uma vez eu tive que ir Até lá numa Tipo no juiz Que eu tinha meus processos Da imigração E eu fui sozinho Fui sem advogado Então tipo assim Eu me viro Eu me esforcei ao máximo Pra me aprender Pra me ir atrás Pra mim Fazer as paradas Acontecer Eu sempre trabalhei Muito Ralei muito Quando eu era adolescente Eu era bem vadio Bem vagabundo Tipo assim Eu sempre fui pra frente Sempre quis fazer as paradas Mas eu não tinha muito Aquela Ah né Vou trabalhar e tal Aí quando eu cheguei Nos meus 16 anos ali Eu falei Pô Ninguém vai fazer as paradas Por mim Por mais que minha mãe Meus pais São a benção Me ajudaram muito Eu nunca fui aquela pessoa Que se encostou Entendeu Eu sempre fui pelo meu Então Galera Se você tem vontade Pra vir pra cá Galera vem Corre atrás Trabalha Não prejudica ninguém Faz o teu Quietinho Encontre pessoas boas Que sejam honestas Que sejam pessoas Do bem Porque se você andar Com a galera Que for tranqueira Ele só te puxa Para baixo Então Esse é o meu conselho Hoje eu estava refletindo aqui Sou muito grato a Deus Por tudo que ele tem feito Por mim Que fez Pela vitória Junto comigo Nós como casal Por tudo que a gente vive Mas galera Não se ilude Porque muita galera Se ilude com a vida aqui Principalmente com esse trabalho Aqui galera Não é fácil É muito corre É muita responsabilidade Mas Maiores responsabilidades Maiores ganhos Maiores experiências Então Tudo que você Se Compromete A fazer mais O retorno é maior Se você não faz nada Você não ganha nada Entendeu? Então é isso aí Reflexão hoje By André Spark Que eu estava Hoje eu estava Num dia meio reflexivo Fazendo umas Umas mecânica ali Dirigindo Pensando na vida E daí gravo Um negocinho aqui Pro canal Gravo outro aqui Posto rios E aí acaba que A gente não Ah Eu fiquei refletindo Falei Ah vou trocar uma ideia Nunca troquei uma ideia Desse jeito com vocês Estou tudo sujo Olha minhas mãos Aqui Olha minhas unhas Aqui Estão com o meu rosto Pintei Hoje trabalhei Igual um maluco E agora Estamos indo para Orlando Ver a minha Sapequita Victoria Lixo bravo Que está lá No hotel Lacabá Por hoje No parque Então só o lixo E amanhã Começou um pouquinho Nas minhas férias Né galera Mereço Vamos estar indo aí No parque Da Universal Esse eu vou estar Junto com as duas Então vamos gravar Lá todo mundo junto Tem umas montanhas russas Lá top Galera Top Top E é isso aí Vamos dali Para não tomar Ali meus amigos Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança Transcrição e Legendas por Querida Criança